Eu tenho, foi o maior prazer da minha vida, um aluno meu, o Zineiro, levou o Hélio Grês para passar um fim de semana na casa dele, para dar um seminário. E o Roryon teve que vir dos Estados Unidos para levar o mestre Hélio a essa fazenda. E poucos foram convidados para passar o fim de semana com o Hélio. E eu fui um deles. E consegui levar três alunos meus para passar de sexta a domingo com o Hélio. E as histórias que foram contadas ali, maravilhosas. Eu pareci uma criança na Disneylândia. Mas o fato mais interessante, que me chamou muito a atenção, era a hora de comer. Que era botar as frutas, os queijos, toda a alimentação na mesa. A gente comia num dado momento. O Hélio sempre sentado, contando história, e não tocava na comida. Num dado momento o Roryon levanta, ou ele levantava, né? A gente aprendeu. Alguém vai comer mais alguma coisa? Não, estamos satisfeitos. Então tá bom. Ele pegava a melancia, o queijo, ele fala, a partir de agora ninguém mais encosta na comida. Levava para a cozinha, preparava o suco do Hélio, né? Naquele pano, espremia o suco de laranja, cortava o queijo, vinha da cozinha com tâmara, com todas as misturas da dieta grecia. Falava, papai, aqui tá só comida. A partir daí, só aí que o Hélio comia. Que coisa, né? Então são coisas que ficam, né? Na memória, quando as pessoas falam da dieta, que não sei o que lá, eu vi isso de perto. E pra mim foi muito interessante. E o Roryon... É um ritual, né? Um ritual. É um ritual e ninguém encosta na comida do Hélio. Era só o Roryon. E o Roryon, me parece, tinha um carinho absurdo pelo pai, né? E assim, o jeito, né? Lógico, todos eles, mas o Roryon, acho que tinha uma afinidade absurda com o pai, né? Nesse fim de semana, eu aprendi como tratar os meus pais melhor. Só pelo exemplo que ele deu pra gente. Bonito, né? Foi maravilhoso. Onde que foi essa fazenda aí, ô Fernando? Onde que foi, cara? Você lembra? Cara, peraí, me dá um segundo. Eu tô com... Quer ver, ó? Dá pra ver? Ó, que legal. Em Jaú. O Kimura? Ah, em Jaú. Tá aqui, ó. De 28 de outubro, em Jaú. Foi esse seminário aqui. Isso aqui foi uma das histórias que eu... De que ano isso? Cara, eu acho que foi... Cara, não tem o ano, mas eu acho que foi em 98. Começou da década de 90. 98, eu acho. E todas essas histórias... Já foi depois do UFC, então? Foi, foi. E todas essas histórias podem ser contadas? Se pode, conta alguma pra nós, pô. Aquela que te brilhou o olho. Qualquer uma que você escutou lá. Cara, é interessante ver como o Roryon é um excelente vendedor, né? Porque tinham pessoas ali que não tinham a mínima noção do que era jiu-jitsu. Ele pegou uma mulher franzina e, de repente, eu vi o Roryon botar os pés na parede, assim, e apoiar todo o corpo dele na mulher, cara, e falava, tá vendo? Isso é o princípio de alavanca, ó, que ninguém sabe. E a mulher nunca tinha feito nada de jiu-jitsu. Ele puxou a mulher pra cá, puxou a mulher pra lá. De repente, ele foi e falou, agora você vai dobrar a perna um pouquinho pra cá. Você vai fazer a sua base, assim, e, de repente, o Roryon começou a subir com o pé na parede, pé na parede, a mão nos ombros da mulher, assim, e ele empurrando, e a mulher olhando pra ele, não acreditando, aí ele desceu na parede, pareceu um homem-aranha. Falou, tá vendo? Esse é o princípio do jiu-jitsu, esse é o princípio da alavanca. Você não sabe a força que você tem, não precisa saber, mas se você souber a alavanca, é o suficiente. E tratava as pessoas, né? Muito, cara, muito. É impressionante. É, eu considero esse cara um gênio, viu? Porque ele realmente tem, assim, uma didática pra tudo, e pra negócio, então, nem se fala, né? O cara é bem esperto mesmo, né? Muito, muito, muito. Mas o interessante pra mim foi o... O Antônio João, que era o dono da fazenda, né? Que tinha usina de açúcar, não sei o que lá. Eles iam de jato particular, saíram da fazenda, iam pro Rio de Janeiro, faziam aula particular com o Hélio, pegavam o avião e voltavam pra Jaú. É, pra você ver como era o nível do negócio. Ô, Fernando, você imagina quanto ele gastou pra levar o Hélio Gracie lá? Então, eu imagino que foi bastante. Pra trazer o Róreo da Califórnia, de Los Angeles, pra pegar o Hélio no Rio e levar pra Jaú, imagina que foi aquilo. Mas o Hélio, né? Imagina a consideração que o Hélio não tinha por essa família. Sim, com certeza. E eu tive o privilégio de estar lá. Que legal. Fala pessoal, meu nome é Fábio Kutakal, sou professor de Jiu-Jitsu, pesquisador da história do Jiu-Jitsu Vale Tudo MMA, e também dirigi vários documentários sobre esse tema. Eu tô aqui pra convidar vocês pra participar do meu curso da história do Jiu-Jitsu e MMA. Você que é fã de artes marciais, é praticante, e acha que é muito mais importante os aspectos filosóficos de transformação que a arte marcial pode trazer, esse curso é ideal pra você. Entre em contato, que eu tenho certeza que esse curso vai ajudar você a se transformar num artista marcial muito mais completo. Música 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 Música